Oi gente, meu nome é Giovana, eu sou do primeiro ano do 19 de março e como a gente não tá podendo ir pra escola, hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre a Lua e as fases da Lua. O planeta Terra, ele possui apenas um satélite natural, que no caso é a Lua. A Lua, ela só é menos brilhante do que o Sol, ou seja, ela é o segundo corpo mais brilhante, mas mesmo assim ela não tem brilho próprio, ela é iluminada pela luz solar. Como eu tinha falado pra vocês, a Lua, ela é o satélite natural da Terra, então ela fica girando em torno da Terra durante o mês. E durante esse mês ela vai apresentar quatro aspectos diferentes, que são as fases da Lua. E de acordo com a quantidade de luz que a Lua tá recebendo, a gente vai classificar ela em Lua Nova, Lua Minguante, Lua Crescente e Lua Cheia. Isso ocorre por causa da posição que a gente tá observando a parte da Lua que tá iluminada. E cada fase da Lua tem duração de aproximadamente sete dias. E agora vamos começar a falar sobre as fases da Lua mesmo. E vamos começar com a Lua Cheia, que pelo menos pra mim é a fase mais bonita da Lua. E ela acontece quando o Sol ilumina completamente a parte da Lua que tá virada pra Terra. A Lua Minguante, ela é marcada pela perda de luz. E então a gente consegue ver só uma partezinha da Lua iluminada, que ela forma uma letra C, só que é o contrário. A Lua Nova, ela tem pouca luz, porque a parte que tá virada pra Terra não tá sendo iluminada. E por último, a Lua Crescente, que é a fase em que a Lua Nova tá virando a Lua Cheia. Então, de novo, só uma partezinha da Lua tá iluminada. E essa parte é a parte sem proposta da Lua Minguante. E bom, agora pra finalizar, eu fiz uma atividade prática. Mas além dessa atividade prática, eu quero que todo dia vocês olhem a Lua e tentem identificar em qual fase que ela tá. Ó, a atividade prática que eu fiz é assim, ó. Aqui vai vir a lanterna, que vai ser a luz que a Lua recebe, que vocês já sabem que é a luz do Sol. E aí aqui no meio vem a Lua. Em cada um desses buraquinhos, vai dar pra gente ver uma fase da Lua. Essa é a fase da Lua Cheia. Essa é a fase da Lua Minguante. Essa é a fase da Lua Nova. E essa é a fase da Lua Crescente. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. E muito obrigada pela atenção.